Olá, eu sou Melissa Alorange e eu estou com uma saudade imensa da minha vinheta, então roda a vinheta! Quando eu comecei esse vlog, em dezembro de 2015, há quase um ano atrás, o primeiro tema era vlog em 2015, certo? Onde eu ficava debatendo o que eu ia trazer para a internet em pleno 2015, com tantos vlogs por aí. Eu fiquei um tempo afastado do YouTube, sem postar regularmente, então agora que eu estou retornando, eu resolvi então debater com vocês a minha visão do que é ser drag em 2016. Para isso, a gente vai ter que relembrar um pouquinho juntas como está sendo 2016, não está sendo fácil para ninguém, né? Então vai ser um pouco emocionalmente desgastante que você se abraça com seu animal de estimação, você chama sua mãe para ficar nos colos dela chorando, você pega uma cachaça, alguma coisa e vamos juntos aqui, né? Então, muito bem, preparados? Go! 2016 não está sendo nada fácil para quem é LGBT, certo? O Brasil, que é campeão de mortes de LGBTs no mundo, bateu um novo recorde, matando mais LGBTs, principalmente pessoas trans, em janeiro e fevereiro de 2016, do que janeiro e fevereiro de todos os cinco anos atrás, desde que começou a fazer o registro de mortes. Então, começou um ano bem desagradável para mim, para vocês e para todo mundo que é LGBT. Além disso, a democracia tomou lá o seu golpe, nós temos um presidente que nós não elegemos diretamente no poder, né? Inclusive fora a Temer. Tivemos as eleições municipais, a maior parte dos colegas que eu tenho não está feliz com os prefeitos eleitos em suas cidades, né? Inclusive aqui no Rio de Janeiro, eu também não estou muito satisfeito, mas vida que segue, vai ter luta. Em 2016 é isso, está sendo um ano de muita luta e a gente não está ganhando todas as empreitadas que estão entrando, certo? Olha, para o universo drag também não está sendo fácil, porque eu já vi vários colegas aí desistindo de trabalhar, porque não está sendo fácil, está tendo retorno, está muito caro, crise econômica, aquela coisa toda. Ao mesmo tempo, gente, nem tudo é tristeza, né? Vários drags vão surgindo, vão conseguindo espaço, vão brincando de se fazer drag, isso é muito bom. É claro que em 2016 não foi só derrota, né? Senão a gente não estava aqui viva fazendo vídeo ainda, muito bem. Falando de coisas boas de 2016 e sobre drag, em 2016 a vencedora de RuPaul's Drag Race foi Bob the Drag Queen. Muitas músicas em inglês. Bob the Drag Queen. E isto é muito bom, porque é uma vencedora negra politizada de um programa onde a maior parte das drags do mundo inteiro tem como parâmetro, como visão, e isso é bom para todo mundo. Pois bem, então agora eu vou dar um pouco da minha opinião, do meu ponto de vista, da minha perspectiva do que é drag, tá? E quando eu falo drag, eu falo drag king, drag queen, homens e mulheres, não importa. Se você está aí no universo drag, clube kid, quem bota uma sainha, vai para o baile sem calcinho, não importa. Se você tem uma identificação aí de drag, é com você que eu estou falando, tá bom? Então está todo mundo aí no mesmo balaio de gato, de montado, cheio de maquiagem na cara, certo? Certo. Para mim, na minha visão, a drag queen é alguém que borra, enfrenta, sacode, ultrapassa a barreira do gênero, né? E isso, queridos e queridas, não é pouca coisa. O gênero é uma das principais ferramentas que tipificam, identificam e controlam a gente na nossa sociedade contemporânea do tempo atual Brasil 2016, ok? Por exemplo, você pode não ter nação, né? É o que maravilha? Era apátrida. Você pode não ter pai, você pode não ter mãe no seu RG, mas você com certeza vai ter o seu gênero masculino e feminino, certo? É o que maravilha? Não tinha nacionalidade, mas estava lá na regidela bonitinho. Mulher! Não tem como fugir dessa coisa que a sociedade brasileira, nós estamos aqui falando de Brasil, certo? Que a sociedade brasileira tem em nos qualificar como homens ou mulheres. E junto com isso, várias pressões sociais para que homens se comportem como homens e mulheres se comportem como mulheres. Então, gente, a drag queen, ela é sim uma pequena revolução ambulante. Acho que todo mundo aqui concorda que a drag queen é uma artista, certo? Ela bota make-as, ela faz cabelo, ela desenvolve uma roupa, enfim. A drag queen é uma artista, independente se ela está dublando no palco ou se ela está na festa, simplesmente circulando e dançando até o chão. A drag queen é um ato artístico, certo? Ela é uma cena, ela é uma arte. Ela também é um ato político, independente se ela é politizada ou se ela não é politizada. Inclusive, não estou aqui obrigando ninguém a ser politizada, tá bom? Você vai continuar sendo um ato político mesmo, se você não esteja muito ligado com isso. Algumas drag queens, inclusive, são atos políticos de direita, não é mesmo? Elas dão carteirada, que elas são drag, são medidas de mulher, para ficar aí destilando misoginia, machismo, racismo, homofobia, transfobia, né? E a gente tem que tomar cuidado com essas pessoas, tá? Porque a querida tá de salto alto, maquiagem na cara, que ela é lindíssima, maravilhosa. Tem um monte de drag queen escurada por aí, tá? Essa drag não te zenta de ser uma pessoa muito babaca, ok? E aí, aquela hora, depois que eu tô falando tudo isso, você já tá com saudade de me perguntar Melissa, oh, Melissa, você tá falando aí um monte de coisa, eu ainda sou deprimida com 2017. Será que 2017, meu amor, acaba mês que vem, tá? Você não tá um pouco atrasada com esse blog aí, não? Não, não tô e eu já te digo por quê. 2016 não acaba em dezembro. O quê? É, exatamente. As decisões tomadas no mundo inteiro em 2016 vão continuar nos assombrando em 17, 18, 19, por um bom tempo. Então a gente vai carregar na bagagem das nossas vidas de 2016 daqui pra frente, certo? E precisamos estar o quê? Muito preparadas. E aí eu vou juntar tudo aquilo que eu estou falando sobre drag com essa ideia de que 2016 não acaba em dezembro, pra gente poder dar o caminho que esse blog vai ter daqui pra frente. Primeiro uma informação, né? Os vídeos desse canal que tem mais acesso são aqueles que falam sobre drag race, sobre drag queens, drag race, ou que falam sobre drag queens de alguma forma, enfim, que falam sobre viadashi. É comum acordo, né? Todo mundo concorda com isso, que drags falem sobre drags e que isso é completamente aceitável. Alguns outros vídeos que têm outros debates têm menos visualizações, porque as pessoas estão menos interessadas no que uma drag queen tem a falar sobre, sei lá, o poder judiciário, ou sobre o fato de ser mãe, sobre outros temas que a gente falou aqui no vlog. Então a minha promessa pra vocês, e isso pode ser um objetivo um pouco prepotente, é falar cada vez mais de coisas que as pessoas acham que uma drag queen não deve dizer. Enfrentar cada vez mais certezas e ser mais incisiva e incômoda nos temas que a gente vai tratar, ok? Então eu prometo pra vocês que vai ter babado e confusão em praticamente todos os vídeos. Claro que eu também me comprometo com você que não vão ser todos os vídeos, tipo um episódio Black Mirror, a gente vai ter umas coisas pra descansar, né? Porque eu também mereço um pouco de felicidade na minha vida. Então aproveitando esse clima de eleição, eu vou fazer não só um vídeo de retorno com o vlog, mas também um vídeo de campanha. Eu me comprometo com vocês a gente tratar o maior número possível de casos e desconstruções problemáticas que vocês trouxerem pra mim e que eu consiga pensar. E que a gente vai ser muito incisivo e que provavelmente muita gente vai me odiar e parar de seguir esse canal por causa de enfrentamentos de opinião, mas eu acho muito importante, acho que a gente tá na hora de falar coisas, né? Discutir coisas. Você pode me odiar, mas se você me odiar, por gentileza, deixa por escrito, tá? Nos comentários do YouTube, acaba com nenhuma fala. Porque quando a gente fala, quando a gente bota escrito, a gente faz com que as outras pessoas que vão ler aqui os comentários pensem. Pode ter gente pensando que nem você e meu tio também, já são dois, olha. Duas pessoas versus seu. Já é ótimo, não precisa concordar comigo não, meu amor. O que você precisa é se botar pra pensar. Eu não tô aqui pra dizer como as pessoas têm que ser, eu tô aqui pra gente ficar problematizando juntos, tá? E chegando a uma conclusão qualquer, eu, comigo, vocês, com vocês. Isso aqui é um canal de dupla função. Eu falo com vocês, vocês falam comigo. E é isso que eu tinha pra dizer, esse negócio já tá enorme, tá? A gente se vê semana que vem, toda segunda-feira é uma tragédia. Fui! Meu vlog não está morto. Não quero mais hiato. Quero vídeo semanal. Achas que tens o que é preciso para problematizar? Inscreva-se.